O ano está acabando com muito calor. Hoje, por exemplo, apesar da chuva em alguns lugares, a temperatura à tarde chegou aos 28 graus. Para amanhã, a previsão é de mais calor ainda, podendo chegar aos 29 graus. E também tem previsão de chuva em áreas isoladas para tarde e à noite também.